Aí quem tá errando não é mais a cachorra, é você. Quando a gente vai trabalhar com algum comportamento que a gente quer que o nosso cachorro faça, que é um comportamento de calma, de manter a calma, a gente usa ou comida, ou carinho, ou a voz. Você tem que descobrir qual que ela se mantém mais calma, voz ou carinho. E aí você só usa um, provavelmente o carinho. Mas a comida é o reforço que mantém o cão mais calmo. Quando a gente vai recompensar o cachorro na caça, na bolinha, é quando a gente tá treinando algo que a gente exige movimento. Quando a gente não exige o movimento do cão e a gente quer calma, a gente trabalha com algo alimentar.